Oi galera, tudo bom com vocês? E esse é o meu primeiro vídeo pra quem não sabe, meu nome é Ana Clara, né? E eu vou fazer um vídeo com plantar bananeira, né galera? E eu vou plantar uma corda da minha mãe Se você já gostou desse vídeo, galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações, né? E sem mais de longa, bora começar, né galera? Vamos lá Eu tô ali com a minha maninha, vem cá, mana! E oi galera, a galera não quer mais falar Então eu vou deixar ela na algum canto aqui, né? Que você seja me vendo Tá me vendo galera? Então eu tô aqui, né? Só que assim, ó O casinha frente que eu tô agora na plataforma do YouTube Olha, desculpa porque a minha irmã atrapalhou alguém que não sabe, não E galera, eu vou ficar aqui Que a minha irmã eu vou ficar com a minha irmã preta bananeira, né mana? Bora lá? Tudo pra você? Ô menina! Desculpa galerinha, porque a minha irmã é assim mesmo, viu? Bora lá? Como é que eu vou fazer, galera? Eu não tô conseguindo porque a minha irmã não tá atrapalhando muito Então... Então galera, eu vou plantar o mais rápido que eu puder pra vocês verem Vamos lá? Vamos ver? Ó, eu tô aqui 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 Se não é pra ver direito Né galera, desculpa, né? Mas foi uma goza se vocês não gostaram, né? Mas se você já gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal, né? E vai, vai, gente Então... E vai, vai, vai...